Esse vinho bom Esse vinho bom Já amargou Na tua voz o tom De quem me deixou E pior que o espinho que me envenenou Tem o gosto do beijo do meu amor As taças de tinto As tintas do corpo Teu gosto retinto Teu jeito escopo No copo que sinto E eu bebo com gosto Por bom meus sentidos O bom no meu rosto As taças de tinto As tintas do corpo Teu gosto retinto Teu jeito escopo No copo que sinto E eu bebo com gosto Por bom meus sentidos Do zubom no meu rosto Baby Pra que Vem me ligar Você vai me deixar E eu sei Eu sei Bebi Bebi Sem regular Manchei o meu sofá Bebi Sem regular Manchei o meu sofá Teu gosto retinto Teu jeito escopo No copo que sinto E eu bebo com gosto Por bom meus sentidos O bom no meu rosto As taças de tinto As tintas do corpo Teu gosto retinto Teu gosto retinto Teu jeito escopo No copo que sinto E eu bebo com gosto Por bom meus sentidos O bom no meu rosto As taças de tinto Queria agradecer o convite da UNB TV É um prazer pra mim retornar à UNB Eu me formei na pandemia em letras E eu acho que minha formação foi a base também Pra toda essa força expressiva que eu trago por meio da música Então eu queria agradecer E dizer também que acredito que todo artista é movido Pela extrema vontade de se comunicar E pelo extremo desejo de se esconder Esse é o meu caso Mas de toda forma espero que você que está me escutando, me ouvindo Sinta o mundo de jeito parecido E por isso compartilhe de tudo que eu estou cantando e vou cantar ainda Se não for pra eu te encontrar Nego eu nem vou Eu nem vou Nego Se não for pra eu te encontrar Nego eu nem vou Eu nem vou Nego A minha alma é água cristalina O riso dele é meu talismã A pele dele tipo turmalina Homem fogo louco por romã E se me junta neve e cafeína Dá caramelo no copo do afã E eu que sempre gostei de menina Se não for pra eu te encontrar Se não for pra eu te encontrar Nego eu nem vou Nego eu nem vou Eu nem vou Nego Sabe, nego Eu Nunca tive apego É, eu Mas eu vejo medo seu Talvez de se apaixonar Sabe, nego Eu Nunca tive apego É, eu Mas eu vejo medo seu Talvez de se apaixonar Menino Bonito Menino Bonito Salve Céu Salve Salve Menino Bonito Menino Bonito Se não for pra eu te encontrar Nego eu nem vou Eu nem vou Nego Se não for pra eu te encontrar Nego eu nem vou Eu nem vou Nego Tento Tento Teu olhar é fogo Juro, tento esquecer Mas não dá, mas não dá Teu amor é jogo duro E eu perco sem querer E não dá Eu só espero te ver A cada passo que eu dou A cada flow que eu escuto A cada gesto de amor A cada blues e jazz eu A cada noite sou teu Para, diz que tá volada Mas eu vejo tua tara Eu não digo nada Você ri da pala Eu te amo tanto Você vê se repara A cada passo que eu dou Diz que tá volada Mas eu vejo tua tara Esse teu amor é tipo Saara Eu te amo tanto Você vê se repara A cada passo que eu dou O teu corpo é rima E meu corpo é o som Sem querer ensina Como dar um beijo bom Teu calor, menino É como fogo no verão Não há chuva que apaga E o fervor Diz que tá volada E meu corpo é o som Diz que tá volada Mas eu vejo tua tara A cada passo que eu dou 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 Pará, papára, parará Só para um pouco, para e repara Porque sou louca pra te amar Pará, papára, parará Só para um pouco, para e repara É que eu gosto de samba e ela de rock and roll Mas a gente se resolve na batida de um sol Vem conhecer quem eu sou Eu gosto de cinema e ela ir à praia Eu gosto de ficar quieto e ela carnaval Eu gosto de sombra fresca e ela de gandaia Nós somos complementares tipo bem e mal Tipo açúcar e sal, mina, assim não vai dar Você é mina de ouro e de diamante Porque seu olhar é mais brilhante que o luar Vem me amar um pouco, só mais restante Pará, papára, parará Só para um pouco, para e repara O quanto sou louca pra te amar Pará, papára, parará Só para um pouco, para e repara O quanto sou louca Pará, papára, parará Pará, papára, parará Só para um pouco, para e repara O quanto sou louca pra te amar Pará, papára, parará Só para um pouco, para e repara O quanto sou louca Pará, papá, papá, parará Só para um pouco, para e repara O quanto sou louca pra te amar Falta o meu status no meu edredom É solidão Oh, não, oh, não, oh, não Ah, não Já pedi desculpa Se uma culpa tem sua razão Não quer desculpa, não Ah, não Ai, não, ai, não, ai, não Fica Fica Senão eu vou atrás Edifica em mim A tua paz A tua paz Fica Senão eu peço mais Edifica em mim a Tua paz Na Tua, na Tua eu tô Fato meu status no meu edredom É solidão Oh não, oh não, oh não Ah não Já pedi desculpa, sua culpa tem sua razão Não quer desculpar não, ah não Ai não, ai não, ai não Uh, fica Se não eu vou atrás Edifica em mim A Tua paz A Tua paz Ah Fica Se não eu peço mais Edifica em mim A Tua paz Na Tua, na Tua eu tô Ah Ah Se não eu vou atrás Edifica em mim A Tua paz A Tua paz Ah Fica Ah Se não eu peço mais Edifica em mim Edifica em mim A Tua paz Na Tua, na Tua eu tô Me trago um pouco de café Me faça Me faça talvez um jantar Me beija Me veja além Do que posso mostrar Apaga um pouco essa luz Traduz o que vou lhe contar Não tem receita pronta Pra essa afrontar De com o corpo conversar A gente conversar na cama Me amar Me chamar Me aceitar Pra variar A gente conversar na cama Me chamar Me amar Nessa chama ardente Te amar Nessa chama ardente Me trago um pouco de café Me faça talvez um jantar Me beija Me beija Além do que posso mostrar Apaga um pouco essa luz Traduz o que vou lhe contar Não tem receita pronta Pra essa afrontar De com o corpo conversar A gente conversar na cama Me chamar Me amar Me aceitar Pra variar Pra variar A gente conversar na cama Me chamar Me amar Nessa chama ardente Pra variar Pra variar Pra variar Que a minha voz Possa Possa representar A dor De um Brasil Trabalhador Que tá cansado Do seu senhor Da cabeça baixa Pra explorador É muito É muito fácil De quem Que é supostamente Nossa Passar Que nós temos Temos um coração Todos somos senhores Das nossas dores Cuide das suas então Terra de ninguém Que é supostamente Nossa Nossa Terra amada Mas de quem Supostamente Possa Terra de ninguém Terra de ninguém Terra de ninguém A pandemia veio, então me formei na pandemia, não tive a oportunidade de chancelar minha graduação, digamos assim, aqui na UNB. E hoje retornar aqui para cantar é um desfecho para mim de muita alegria, de reviver bons momentos aqui que eu tive dentro da universidade, de muita cultura, aprendizado e de contatos com múltiplas pessoas, porque eu acho que é isso que enriquece todos nós, essa comunicação plural. Então é isso, muito obrigada. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, no YouTube e no Spotify, vocês me encontram como Amanda Maia e no Instagram como arroba am.maia. Valeu. E aí 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 E aí